Olá, boa tarde. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. Um novo índice de risco para investimento que vai ser o primeiro a avaliar 47 países nas dimensões macroeconômicas, além de apresentar o quadro interno de cada governo. No lançamento dos dados, o presidente Michel Temer lembrou as medidas tomadas pelo governo para tornar o Brasil mais confiável aos investidores internacionais, como o estabelecimento de um teto para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. Nós tivemos oportunidade de exemplificar para o exterior aquilo que estamos fazendo no Brasil, mas não apenas para, digamos assim, nos aplaudirem. Foi para as pessoas perceberem que podem investir no Brasil sem nenhum temor. A Escola Superior de Propaganda e Marketing, ao propagar, ao fazer o marketing, tem que tomar esses dados, como seguramente está tomando muito antes de eu dizer, mas tem que tomar esses dados e, quando propagar, tem que dizer qual é a situação do Brasil atualmente. E há o que propagar. E o presidente Michel Temer concedeu entrevista exclusiva aos veículos da empresa Brasil de Comunicação. Segundo ele, o diálogo e o enfrentamento a problemas estruturais do país são a marca do seu governo. Foi a primeira vez que o presidente Michel Temer concedeu entrevista exclusiva aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, da qual fazem parte a TV Brasil, a Agência Brasil, oito emissoras de rádio e também a TV NBR. Ele respondeu a perguntas dos jornalistas da casa sobre economia, política e atuação do governo na área social, entre outros assuntos. Uma das primeiras propostas que fizemos foi a proposta de fixação de um teto dos gastos públicos. Esta matéria logo deu uma grande confiança para o chamado mercado e, naturalmente, para aqueles que produzem no nosso país. E, com isso tudo, eu creio que este primeiro ponto ajudou muito a estabelecer ou restabelecer uma confiança no governo e uma confiança no país. Toda a política econômica do nosso governo é pautada pela ideia da recuperação do emprego. E, sobre ser pela recuperação do emprego, também é pela recuperação dos chamados postos de trabalho. Você sabe que esta confiança que eu mencionei na primeira pergunta, ela trouxe, em consequência, nestes quatro meses, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Ou seja, gente que não tinha tarefa, não tinha função, não tinha nenhuma atividade, passou a ter. É uma cabeleireira, é um carrinho de pipoca, é uma comida, alimentação. As pessoas passaram a ter postos de trabalho. E, se tiveram postos de trabalho, é porque houve pagamento em função destas atividades. No meu governo, nós já demos dois aumentos para o Bolsa Família. E, conscientes de que você não deve manter permanentemente a ideia de uma, digamos, de uma contribuição para alimentar as pessoas, nós instituímos o programa Progredir, que fez, o Osmar Terra montou esse programa com muita sabedoria, porque ele trouxe a área empresarial para contratar os filhos daqueles integrantes ou beneficiários do Bolsa Família. Com isso, o sujeito progride e, um dia, poderá até deixar o Bolsa Família. São fenômenos sociais que eu registro como marca do nosso governo. Temos de acolhê-las. Este é o primeiro ponto. Porque, evidentemente, aqui está em pauta não apenas o texto constitucional, mas tratados internacionais que nós firmamos, de acolher refugiados. Agora, se você me disser, isso está criando problemas para o Brasil? De alguma maneira, sim. Mas nós estamos dando cumprimento a vários compromissos que nós assumimos. O primeiro deles é que nós remetemos verbas, mais ou menos substanciosas, para acolher os venezuelanos lá em Roraima. Primeiro ponto. Segundo ponto, estamos dando assistência médica. Terceiro ponto, nós praticamos, estamos dando abrigo. A presença da intervenção ou dos interventores federais no Rio de Janeiro, de alguma maneira, começou a dar uma sensação de segurança no Rio de Janeiro. Terceiro ponto é que a segurança pública, hoje comandada pelo interventor, tem feito, lá na Vila Kennedy, por exemplo, fez várias operações que deram muita tranquilidade ao povo, àqueles habitantes daquela região. Nós estamos praticamente há dois meses da intervenção decretada. Ela começa ou começará a dar resultados agora. Sobre o legado do seu governo para a população, ele apontou a confiança em investimentos, em benefícios sociais e lembrou ainda a atuação no meio ambiente e na saúde. No meio ambiente, nós tomamos atitudes que não foram tomadas nos governos anteriores. Só para dar um exemplo muito concreto, primeiro, o desmatamento diminui mais de 16% do país. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós fizemos a maior reserva marinha ambiental. São quilômetros e quilômetros do mar protegidos ambientalmente. Esta chapada dos veadeiros, que nós ampliamos 400 vezes, 400% a chapada dos veadeiros, e outros tantos fatos que nós criamos, estabelecemos na questão ambiental. O tópico saúde, que é um tema muito complicado. O fato é que nós conseguimos economias substanciosas lá na saúde, que está permitindo a entrega de milhares de ambulâncias, cabinetes odontológicos, etc. Cerca de 230 venezuelanos partiram na manhã de hoje em um avião da Força Aérea Brasileira com destino a abrigos em Manaus e São Paulo. É a segunda fase do processo de interiorização dos imigrantes, que começou há um mês. De acordo com a Casa Civil da Presidência da República, os imigrantes receberam informações sobre o mercado de trabalho, clima e localização das cidades. A primeira fase de interiorização foi realizada em 5 e 6 de abril, quando 265 venezuelanos foram levados para São Paulo e Cuiabá. O Brasil melhorou a posição no ranking global de inflação. Segundo o levantamento do portal Governo do Brasil, o país passou da posição número 37 em 2015 para a 30ª em 2018. A taxa que melhorou a classificação do Brasil é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No acumulado em 12 meses, até março, o indicador ficou em 2,68%, em consequência da organização das contas públicas e da economia. O resultado é semelhante ao de alguns países desenvolvidos, como Islândia e Grã-Bretanha. Os hospitais universitários federais ganharam um novo aplicativo que traz informações sobre atendimentos e especialidades. Veja como funciona. O aplicativo pode ser baixado em smartphones Android e iOS. Nele, o usuário consegue conferir as unidades mais próximas com indicações de como chegar. Também é possível solucionar dúvidas, verificar os números de atendimento e conhecer as especialidades oferecidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Por Quintena Coelho Obrigado.